Salve, salve, rapaziada. É o seguinte, meu povo, como vocês viram no título, eu vou fazer uma trollagem hoje com a delegada, beleza? Nós estamos aqui na Americanas, ela tá desde onde mexendo o saco, que diz que quer comprar creme e não sei o que, né? Tô desde onde infernizando ela, falando, ah, amanhã nós vai, tô pagando de doido, né? Pelo amor de Deus, cara. Olha ela lá, mas o Pia lá, ó. Lá na frente, lá, tá entrando na loja lá agora. E eu tô aqui no carro, entendeu? Eu falei pra ela que eu não ia aí junto. Falei, não, eu não vou aí junto não, porque você demora demais, você é muito enrolado. Você manda da zoeira, hein? Eu vou colocar a GoPro ali atrás, ali. Eu vou falar pra ela que ela tá gastando demais. Maluca é brabo. A bicha já é peidada, né? A toa que o apelido dela é delegada, né? A bicha é toda peidadona já, né? E eu tô desde ontem injuriando a cabeça da bicha, só pra ver se ela vai ficar puta mesmo, entendeu? Esse rapaziada ali, a delegada tá vindo, mas o Pia ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem daí. Olha lá, tá vindo ali, ó. Vou colocar a câmera aqui rapidão, peraí, peraí. Pronto, rapaziada, eles tão vindo ali, estão vindo ali. Bora, bora ver o que que vai dar. Deixa eu arrumar aqui. Bora, bora. Demora na foto. Ai, tá, vou lá escolher um bombom pra ele. Ixi, falei pra comprar só o negócio que eu queria, agora já comprou até bombom pro menino. Um monte de gente. Vou deixar o menino de vontade. Ah, falei que não ia ficar gastando. Ah, mas se não fosse pra gastar, não era pra vindo, então. É mesmo. Que cara fé é essa? Por que, Alex, você quer dar pra erro? Eu falei que não ia ficar gastando, falei. Puxa, mas eu falei pra você. É, se você não quisesse que eu vinha gastar, então não tinha me trazido. Ué, tá enchendo o saco desde ontem pra vim, agora fica aí. Ah, mas se for pra ficar com ignorância nela, não era pra ter vindo, não, então. Não, não, não era pra ter vindo. E quanto que deu tudo isso aí? Não, não, não. Nem da marcha, eu não quero entrar agora. Quanto que deu, Thaís, o negócio tudo, Thaís? Deu aqui, ó. 151, 156. Você tá ficando é doida, é? Ué, não. Aqui eu vou. Boa, véi. Falei pra gastar 20 reais. Mas como é que você fica atacando as coisas assim? Ignora as coisas. Falei que não é pra gastar, falei. Falei que o dinheiro tá pouco. Mês que vem que tem que tomar no fundo pra pagar. Então por que você me trouxe? Já que não era pra gastar. Não, já que não era pra gastar, não era pra ter me trazido aqui, não. Não, mas depois fica lá. Fica enchendo o saco lá o dia todo lá. Não, não tá me enchendo o saco de ninguém, não. Ah não, tá me enchendo o saco da sua mãe, né? Tomar no papo, rapaz. Tomar no rap, é. O ignorância do lado dos outros, é pra cada vez. Quem trabalha aqui não é condenado aí nessa flor pra trabalhar e pagar essas coisas. Mãe, trouxe por que quis, Thaís? Por que quis, por que quis? Isso vai acabar, mano. Tô tendo que parar. Ah, vai acabar o quê? Quer largar então, meu filho? Não, ué. Tá querendo separar então. Ué. Já que vai acabar. Você tá falando, você tá dando ideia. Eu tô falando. Eu tô de boa, eu tô de boa. Fala, até que essa cara meia feia de tromba aí. Caralho aí. A cara minha mesmo é feia mesmo e foi isso. Não era pra trazer aqui não, então. Não vai pegar essas botarinha não. Você vai ter que se virar pra pegar, arrumar esse dinheiro. Não vou nada aqui, vai pagar você. Pede pra sua mãe. Você que vai pagar, meu filho. Você que vai pagar. Porque você trouxe, hein? Não. Não, já que você trouxe, você vai ter que pagar. Eu trouxe porque eu... Ainda mais que eu chamei você pra ir lá lá dentro da loja. Você não quis entrar, ficou com o cara feio dentro do carro aí. Por que quis? Não fui mesmo, não. Ah, o besta vem mesmo. Vai fazer o besta velho, você vai ver. Vai mover o quê? O que é que eu vou ver? Isso vai acabar. O que é que vai acabar? Agora o trouxe tá querendo largar? Tá querendo largar mesmo? Não, só aguarda, só aguarda. Vai guardar o quê? Vou ficar ameaçando. O que é que você vai fazer, então? Você fala demais que você vai dar. Então, mas eu quero saber o que é que você vai fazer. Que ele dá a minha guarda. O que é que você vai fazer? Não adianta não. Tá, mas só agora fala. Tá gastando o caralho. Todo mundo agastando. Quem tá gastando é você que fica aí quitando o holandinho, quitando o monte de merda que nem precisa. Eu nem tô gastando assim, não. É pro carro, pro canal. É pro trazer conteúdo. Ah, pro canal. Eu gosto de caralho, tá dando dinheiro. É, quando começa a dar dinheiro, vai querer gastar, né? Mas não tá dando dinheiro, por enquanto. Beleza, meu. Beleza. Tipo aí, comprando as coisas tudo caro aí, eu não tô comprando nada pra mim. Nem uma bruxa, velho. Tá de boa, Ju? Nem uma bruxa, velho. Aí daqui a pouco eu vou achar com o menino, que eu tô com vontade de comer chocolate. Não vou fechar a mão, não fica. Olha lá a câmera ali gravando ali, ó. Olha, Ju. Olha, Ju. Não, não tô com gracinha mais, não. Não, não tô com gracinha. Ela tá com a charanja. Ela tá mentirando aí, falando que eu tô gastando. Você não tá nem tô gastando. Olha a câmera aí, Ju, ele filmando. Olha aí, Ju, na GoPro. Aí, ó. Olha lá. Mentiroso. Olha lá a câmera lá, né, cara? Não, por que você tava falando isso daí? Ah, não, tô chateada agora. Tô chateada. Vou parar o cara aqui. Ah, tô chateada agora. Eu vou acabar batendo, cara. Eu tava precisando. Eu tô chateada, que essa put*** isso aí. Gritando comigo aí. Dentro do carro, cara feia. Vou parar o cara aqui, mas eu vou bater o cara. O bicho vai ignorante. Dizendo que eu nem tô gastando. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Olha aqui a cara, delegada. A cara de p***. Não, para, para. Ficou peidadinha, rapaz. Você tá doido? Deu trabalho, tá, velho? Deu trabalho. Eu tô faz tempo que ele trolai. Só fez vergonha aqui. A bicha meia. Nossa, eu tava me tratando mal aqui. Gritando comigo. Que nem um louco. Me guardava. Bate aqui, bate aqui. Não, bate aqui nada. Não, beijinho. Não, beijinho. Só pra pensar que eu não sou tratada assim, caralho. É o seguinte, meu povo. Se inscreve no canal, dê o seu like. Se você gostou dessa trollagem, quiser mais trollagem, comenta aqui embaixo que não vai trazer. Ele vai pagar a conta. Vou pagar mesmo. Foda-se. Nós pagamos mesmo. É isso aí, meu povo. Valeu, valeu. Fui.